Finalmente, sem mais demoras, senhoras e senhores, o turno do quarto! Não tem nada de surpreendente, gente, mas vamos lá. Agora, você vai querer ficar aqui? Obrigada. Você vai querer ficar aqui? Boa visita. Agora, nós finalmente terminamos a decoração, começamos com essas portas lindas, me sinto no irmão da obra. Outra coisa incrível, olha lá, a luz. E tem um negócio pra... Mas quando tá à noite faz diferença. Enfim, começamos do lado de cá, com o guarda-roupa da Maria, lá estamos uma mala... Aqui tô eu. Lá tem uma mala e um travesseiro a mais, porque o primeiro que eu comprei eu não gostei. Daí tive que comprar outro. Meu guarda-roupinha humilde tem três portas. Eu nem acredito que eu saia daquele apartamento em Pinheiros pra colocar minhas coisas em três portas. Aqui, colocamos dois ganchitos. Tá vendo? Daqueles da 3M. Pra pendurar esse casaco que ele é muito grosso, não cabe no guarda-roupa. O guarda-roupa é muito estreito. E o meu hobby, roupão quentinho, de cobertorzinho, que é uma delícia. É como vestir um cobertor. E penduramos aqui porque a gente não pode furar a parede. Então penduramos no armário. E daí quando estiver calor, eles vão para as malas. Na nossa esquerda temos o guarda-roupa do Rafa. Que tem portas de correr. Vou ver que tá meio aberto aqui. Gavetinhas. Aqui escondidinho está o nosso aquecedor, porque ele tem uma tomada. Então quando a gente precisa, a gente puxa ele pra frente. Mais malas. Detalhe importantíssimo e lindo desse quarto. O teto. Olha que coisa mais glamourosa. Todo dia de manhã acordar e olhar pra isso, esses gessos, essas... Sei lá o que é isso, mas é muito legal. Rá! Amor? Oi. Vem cá. Fecha a cortina ali, por favor. Sim, senhora. Vou mostrar aqui, ó. Como fica com a cortina fechada. Muito obrigada, parça. Ops, tinha uma cadeira no meio do caminho. Tudo bem. Essa cadeira é da mesa da sala, na verdade, mas a gente trouxe pro quarto pra pôr bolsa. Às vezes a gente apoia casado. É a cadeira de jogar roupa, né, Rá? Exatamente. Olha que lindo o rodapé. Dá trabalho pra limpar? Dá. Tem que tirar pó do rodapé. Mas, essas portas francesas lindas são pro banheiro. E daí aqui temos a minha cômoda. Então, eu tenho um guarda-roupa e uma cômoda, que são conjunto. E o Rafa tem só um guarda-roupa, que é isso que ele precisa, né? Daí aqui ficou minha micro coisinha, já que eu não tenho mais penteadeira. Você tá fugindo, amor? Você tá com o durex na bochecha? Tá vendo? Você fica me fazendo passar vergonha no público? Então, aqui tem dois coisinhas que eu comprei pra colocar meus pincéis. Os pincéis mais fininhos. E os pincéis de rosto. Aqui estão só os básicos, tá? Pra quem lembra que eu tinha muito, muito pincel. Aqui. Foca, foca. Aqui são só os que eu uso mais pra uma maquiagem ultra básica. Que, inclusive, está aqui. Itens de maquiagem básica. BB Cream, um corretivo, pó, um blush, uma sombra pra fazer a sobrancelha, uma sombra pra côncavo. Daí, se quiser fazer o olho mais elaborado, tem a paletinha da Clinique. Não consigo abrir com a mão só. Ai, meu Deus do céu. Só um pouquinho. Tem uma planetinha da Clinique que tem cores básicas. Oi, você não aguenta ficar longe de mim, né? Quer voltar? A paletinha da Clinique. A minha espunzinha, pra espalhar. E aqui tem lápis de boca, lápis de olho, sombra em bastão. E os batons que eu tô mais usando no momento. Amphan. E por fim, minha bandejinha de perfumes. Os grampos que eu tirei do cabelo hoje. Relógio. Aqui estão alguns brincos que eu uso mais. Uns colares. Meus perfumes queridos. Então é isso, minha cômoda. Daí, aqui, tem o meu cantinho. Tem o meu criado mudo. Aqui tem os livros que eu tô lendo. Os remédios que eu uso à noite. O fone. Aqui tem a minha bíblia. Estojo, caneta. Coisas mais assim. Caderninhos, etc. Minha família. O porto-retrato de rosa e gold. Muito lindo. E um baúzinho que o Daniel me deu. Que aqui fica o meu. Minha pílula. Um hidratante de unha e de boca. Que eu passo antes de dormir. Minha cama maravilha linda. Adoro esse jogo de cama. Maravilhoso. Do Kmart. Na verdade, ele é um protetor de edredom. Então é legal que você tira ele pra lavar. Igual o lençol. Você tira o lençol pra lavar e tira o protetor. Aquele monte de almofada a gente comprou. Porque a cama não tem cabeceira. Então é pra gerar um volume, um 3D, um conforto. Olha só, é de moletom. E daí a noite quando a gente vai ficar deitado lendo antes de dormir. A gente usa elas pra gerar um confortinho. Aqui tem o cantinho do Rafa. Então tem um cactinho. Muito legal. A família dele. Um porta-retrato preto pra combinar. A garrafinha de água dele. Eu tenho uma, ele tem outra. Cada um tem essa garrafinha de água pra lembrar de beber água à noite. Celular. Aqui tá o controle do aquecedor. E aqui é onde ele guarda o computador. O notebook quando ele não está usando. E aqui tem as fiaradas, né? Um fio de fonte de notebook. Um negócio de celular. Capinha de óculos. Então são pacarecos do Rafa. Coisa pra tirar pelinho de terno. Aqueles rolinhos, sabe? E do lado de cada uma das camas a gente colocou isso. Uma régua. Porque a tomada fica ali atrás. Então a gente tem uma réguinha pra colocar o carregador de celular. Quando a gente usa o laptop, dá pra pôr o carregador do Note e tudo mais. Então uma visão ampla da nossa cama. Linda. Ela é aquela meu box, mas não tem baú. Daí do lado do Rafa a gente colocou um tapete preto e branco. E do meu lado é branco e cinza. Ah, um detalhe. Olha o que eu fiz. Pra pendurar os meus colares. Já que eu não tenho onde pôr. Se você deixa deles dentro de bolsinha, eles empelotam. Então aqui eu coloquei uns ganchitos daqueles baratinhos. Comprei na Daiso. Tem aí no Brasil. É isso. Então esse é o cantinho de beleza da Maria. Nosso quarto. A entrada. Eu gosto muito do chão, do piso. E é isso. Esse é o cômodo que eu mais gosto da casa. É onde a gente fica mais. É mais aconchegante. Enfim. É isso. O que você achou, mãe?